Partiu? Partiu? Seguinte, eu usei chapéu em muitos vídeos. Quando eu morava no Brasil, no Rio de Janeiro, quando eu morava em Miami, cidade grande, eu usava chapéu. Agora que a gente mora do lado de uma área rural, aqui perto de Orlando, por que eu ainda não saí com o meu chapéu na rua? A gente vai sair para dar uma volta de bicicleta e eu vou com ele. Esse chapéu tem história. Ele é do Rio de Janeiro de 1997. Não encontrei mais a pessoa que faz. Adoraria comprar um novo, porque esse aqui está só o farrapo. Bora aproveitar esse domingo lindo e dar uma volta de bike. Eu acho que esse aqui é o Veda número 13. Olha só! Qual é essa aqui? Essa aqui? É, claro! Interessante! Vai dar uma volta na propriedade. Para ver o dinheiro! Aqui chama... Money! Que é good nós não have! Se nós have, nós não estava aqui orcando! Ele é bem magrinho, ó! Que ato! Aquela ali eu conheço. Tudo bem? Oi! Oi! Como você está? Tá com medinho? Tá com medinho? Esse lugar aqui, onde a gente está morando, ainda está sendo construído. E a gente meio que deu uma certa sorte, né? De mudar pra cá. Numa época onde todo mundo está de quarentena. Está todo mundo isolado. E a gente querendo ou não, acaba ficando isolado. Porque ainda são poucas famílias que moram aqui. Muito bem! Muito bem! Muito bem! Eu estou aqui lendo os comentários de vocês No último vídeo, no Veda número 12 Pedi pra vocês deixarem nos comentários Músicas do Gustavo Lima Pra gente fazer no vídeo do canal Marcos Garra Canto hoje, dia 13 E no meio de tantos comentários As pessoas também estão pedindo pra eu falar De Marcos e Bellucci Eu fui assistir uma única música Uma única música da live deles Um pedaço de uma única música da live deles Eu fiquei encantado Então aproveitando aqui, amanhã, dia 14 De abril, Veda número 14 Eu vou fazer o making of aqui E vou fazer no canal Marcos Garra Canto O vídeo Marcos e Bellucci Uma das lives que eu mais gostei de assistir Porque tem ali um repertório Que eu curto Quem conhece Marcos e Bellucci sabe do que eu estou falando Tem várias músicas ali Que não são do repertório sertanejo Que eu curto pra caramba Eu costumo vir aqui, ver os e-mails, as coisas todas Me aprontar pra gravar o vídeo Venho logo de manhã Agora eu vou tomar meu banho E vou me aprontar pra gravar dois vídeos Olha a minha agenda Dois vídeos pro canal Marcos e Garra Canto Que é Gustavo Lima pra hoje Marcos e Bellucci pra amanhã Veda número 13 E mais algumas cenas para o Veda de amanhã Além disso tudo A gente tem que ir numa residência de um cliente nosso Ver como é que tá tudo lá e tal Que a gente cuida de algumas casas Kika é corretora de imóveis aqui na Flórida Não sei se vocês sabem disso E o que mais? A gente ainda tem que ir ao supermercado hoje Sendo que o supermercado está fechando tipo 6 horas da tarde Hoje dia 13 O dia vai ser muito cheio Então bora começar Vou tomar meu banho Pra começar a gravar Hoje eu vou fazer o making of diferente Vou botar a câmera No lugar diferente Vou botar aqui em cima Deixa eu ver se dá pra usar um espelho aqui Pelo menos ter uma ideia da tela Eu sei que dá pra botar no celular E ver Mas aqui eu vejo mais rápido Ah legal Dá um pouquinho mais pra cima Aí Aí Nada como ter um espelhinho Peraí que tá torto Tá vendo? Tá aqui só no espelhinho Só no espelhinho Até ligar o celular Até procurar o aplicativo Até sincronizar Ah Precisamos ser práticos Sejamos práticos Que venha Gustavo Lima Vambora Aqui eu fui passando algumas coisas Com 47 minutos de live Como é que está a voz? Legal que a impressão que eu tenho É que todos vocês estão aqui no estúdio Assistindo uma gravação De um vídeo do canal Assistindo aqui junto comigo Cara é muito legal essa sensação De estar sempre acompanhado Mesmo num momento de isolamento Estou emotivo Estou emotivo hoje O confinamento está mexendo com a minha cabeça Eu vou espirrar Espirro do heavy metal Mais um pra nossa coleção E você sabe isso no make-off Mais algumas para análise Perrengue Ele cantando Quando um mosquito entrou no nariz dele Nem o Faustão fica esse tempo todo no ar falando Com a câmera só nele Entram quadros do programa Vem comercial Uma série de coisas O cara ficou sete horas ali Apresentando 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 E cantando E cantando E cantando E como eu sempre falo Para ter uma voz afinada Você precisa ouvir Memorizar E reproduzir Isso está no meu curso De afinação online O link está aqui embaixo Na descrição Fiz merchan mesmo Agora no meio do nada Na cara de pau Porque é assim É isso aí A gente tem que vender o peixe Já está pedindo a cachaça Gente, hoje é sábado de Aleluia Estou incitando Ninguém é beber não, viu? Tá Eu tenho que atentar para um detalhe Que é o seguinte O cara está cantando para ninguém Quando eu falo que esse menino tem vocação E eu falo de alguns artistas aqui que tem vocação É isso O cara não precisa de plateia O cara está lá amarradão fazendo o que gosta Mais uma vez Parabéns a todos os envolvidos Porque isso aqui é difícil pra caramba de fazer Parece fácil para quem está assistindo Mas isso envolve muita gente Muito trabalho Muita atenção Muito cuidado Ao vivo Tudo pode dar errado Basta mudar o clima Basta começar a chover Basta ventar demais Que fica tudo diferente Que bom que nesse dia Deu tudo certo Mais uma vez E dizem que foi o Gustavo Lima Que começou essa história toda Foi ele o primeiro Talvez o primeiro assim A fazer uma live Que realmente chamou a atenção de todo mundo Ficar comparando qual artista Que tem mais Qual que tem menos Qual que começou Etc Isso não é o mais importante O mais importante É o que todos eles estão fazendo Mas essa evidentemente É a minha opinião Que eu acho que essa pessoa Deixa aqui embaixo o seu comentário E claro a sua sugestão Para os próximos vídeos Lembrando que amanhã Teremos aqui Mas eu lembrei de uma coisa Que eu preciso falar aqui Eu ainda não agradecer A todos vocês A audiência desse canal As ideias que vocês têm dado Para fazer vídeo aqui Os comentários de vocês Os pedidos de vocês Têm ajudado bastante Eu aceitei esse desafio De fazer o VEDA Vídeo Everyday in April É uma sigla em inglês É conhecido em inglês É vídeo todos os dias Do mês de abril Uma coisa assim Vídeos todos os dias em abril Eu aceitei esse desafio Aqui no canal Que canto vlog E não é fácil Não é fácil você ter ideia Todo dia Para fazer vídeo E além de vocês me ajudarem Com o conteúdo Vocês também estão me ajudando Com a audiência Quando eu vejo os números Que esse canal está alcançando O canal que estava praticamente parado Eu fico muito feliz Porque é esse combustível Que eu preciso Ver que o que eu estou fazendo As pessoas estão de fato Assistindo Muito obrigado Mais uma vez E vou aproveitar aqui Para não perder tempo Encerrar esse vídeo Pedir para você Que não é inscrito no canal Se inscrever Clicar no sininho Deixar aquele like Para fortalecer a nossa corrente E fortalece muito Divulgue nas suas redes sociais E espalhe a nossa semente Esse é o canal Que canto vlog Esse é o VEDA número 13 A gente se vê amanhã No VEDA número 14 E tem um monte de vídeo Aqui para você assistir Cenas de vlog Cenas aleatórias Do meu dia a dia E o making of Do Marcos Ibelucci Então deixa aqui embaixo Seu comentário Eu acho que é no 15 Que eu vou responder Perguntas de vocês Comentários de vocês Eu não lembro mais Eu criei a regra Mas eu não lembro mais Que dia que é Bom, depois eu vejo isso Agora tem que tomar meu banho Me arrumar Gravar muita coisa Muito conteúdo Para esses dois dias Vai ser Punk O negócio Mas Eu gosto O que eu posso fazer A gente se vê a qualquer momento Em um dos dois canais Beijo grande Fui Que eu sou a pessoa Tchau Que eu sou a pessoa E a pessoa Eu conheço Não sei se vê a isso Eu sou a pessoa Você tem um Eu sou a pessoa Eu sei a pessoa Eu sou a pessoa